Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Prefiro te deixar e fugir na hora errada Vem tentar a melhor saída Dei você da minha vida Tá afim de um romance, compra livre Se quer felicidade, vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance, compra livre Se quer felicidade, vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Chega mais perto, vai, quero te encontrar Quero saber onde você está Chega mais perto, vai, quero te ouvir falar Falar de amor pra quem não sabe amar Não quero mais saber de nada Prefiro te deixar e fugir na hora errada Vem tentar a melhor saída Dei você da minha vida Tá afim de um romance, compra livre Se quer felicidade, vem viver de novo Mas se quer amor Mas se quer amor Tá afim de um romance, compra livre Se quer felicidade, vem viver de novo Mas se quer amor 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 Perfangio Não